O que é o Senhor? O Senhor dos mundos, o dono de tudo, aquele que através da sua graça tornou possível o nosso encontro neste local sagrado e neste grandioso mês de Ramallan. O Senhor dos mundos, o Senhor dos mundos, o dono de tudo, aquele que através da sua graça tornou o nosso encontro. Houve muita gente que esteve à espera do Ramallan, mas que infelizmente o Ramallan chegou e não os encontrou. Há aqueles que foram encontrados pelo Ramallan, devem estar grátis a Allah subhanahu wa ta'ala, uma vez que ainda tem possibilidade de pedir estighfar, de pedir tauba a Allah subhanahu wa ta'ala, e com possibilidade de serem perdoados. Desgraçado é aquele indivíduo que chega ao Ramallan, entra, ele com pecado, e acaba o Ramallan, ele continuando com pecado. Por isso, nós devemos fazer tauba a Allah subhanahu wa ta'ala, um perdão sincero, do fundo do coração, com sinceridade, para que Allah subhanahu wa ta'ala limpe tudo o que é mau em nós. O Ramallan é uma grande possibilidade de um indivíduo ser perdoado dos seus pecados, de Allah fazer vista grossa aos nossos pecados, desde que nós tenhamos sinceridade. Peçamos perdão com sinceridade, só para agradar a Allah. Allah subhanahu wa ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala, tem capacidade de perdoar todo o tipo de pecado. Por isso mesmo, é preciso que haja essa sinceridade de que estamos a falar e só aquilo que é sincero é aquilo que Allah subhanahu wa ta'ala aceita. Tudo o que não tem sinceridade, Allah subhanahu wa ta'ala rejeita. Por isso mesmo, pedimos Allah subhanahu wa ta'ala para nos aumentar a nossa sinceridade no dia a dia, no nosso jejum, no nosso amibada, para que Allah subhanahu wa ta'ala nos perdoe todos os nossos pecados, perdoe os pecados às nossas famílias, perdoe os pecados a todos aqueles que cometeram falha, mas que agora estão a se redimir, estão a pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para ultrapassar esses pecados e estarem limpos até o outro ramadana, inshallah. O jejum é uma vez por um ano, um mês durante o ano, e o solá é sempre, todos os dias. Há muita gente que faz jejum e não faz solá. Só jejua. não faz solá. Cinco vezes ao dia não consegue. Faz solá quando calha. Agora, por exemplo, que é Al-Ansul, sabe que daqui a pouco vai ser Maghreb. Há de haver comida. Ah, vai fazer Al-Ansul. Ficar à espera de Maghreb para poder comer. mas se é a hora do dor, a hora do Al-Fajr, ele nem está aí. O jejum, o indivíduo, quando está impedido, está utilizado a não fazer. Está doente, pode não fazer. Está de viagem, pode não fazer. Mas o solá já não. Esteja doente ou não, esteja a viajar ou não, é obrigatório fazer o solá. É obrigatório. Por isso mesmo, o jejum que é correto é aquele que é acompanhado de uma imbada, acompanhado de solá. Por isso, meus irmãos e amigos, aquele que jejua e a espera de apanhar salão perante Allah subhanahu wa ta'ala, os seus pecados vão ser todos eles todos eles perdoados. Por isso, vamos pedir a Allah subhanahu wa ta'ala para nos liberar desses pecados todos, dos castigos do jahnam e Allah subhanahu wa ta'ala dar-nos o bem-estar aqui na dunia e não só, mas perdoar-nos os nossos pecados todos, de um ramallana para outro ramallana. sahaba radiyallahu wa ta'ala perdoar-nos a perdoar os pecados as pessoas de um ramallana para o outro ramallana. Não é logo que acabar ramallana a gente começar outra vez com confusão, com mentira, com coisas mais. Temos de ter respeito, temos de ter sinceridade, temos de saber lidar com as pessoas dentro do ramallana e fora do ramallana. porque Allah subhanahu wa ta'ala diz que a pessoa que faz o ramallana e depois segue mais seis dias de shawal essa pessoa é como se tivesse juado o ano inteiro. é como se a pessoa tivesse juado todo o ano. Aquela pessoa que ajuda as outras pessoas dentro do ramallana que dá de comer comer ao jujouador Allah subhanahu wa ta'ala dar recompensa essa pessoa do jujou do jujouador sem tirar nada àquele que jujou. esse é Allah. Por isso meus amigos e irmãos vamos tentar fazer alguma coisa nem que tenha que dar uma tamara só uma tamara alguém que vai quebrar o jujou você ganha o jujou daquela pessoa sem que Allah ta'ala tire o jujou daquela pessoa. que Allah ta'ala nos dê taufique já dá pra aí para não? ainda falta? que Allah nos dê taufique inshallah perdoe-nos todos os pecados valide toda uma ibada que nós fazemos durante o mês de Ramallan a sahaba costumava fazer doar depois de Ramallan ou Allah faz receba todos os amal que eu fiz durante o Ramallan depois de Ramallan acabar ficavam seis meses a fazer doar oh Allah receba tudo quanto eu fiz durante o Ramallan passado depois de seis meses ele dizia oh Allah faça com que eu chegue o outro Ramallan oh Allah faça-me chegar o outro Ramallan por isso Ramallan é um grandioso mês não é para brincadeira não veja lá o barca do Ramallan agora começou está acabando Ramallan tem barca o indivíduo que faz sunnah no mês de Ramallan tem recompensa de far Allah aquele que faz far Allah no Ramallan é multiplicado setenta vezes mais essa é a misericórdia de Allah é a bondade de Allah para com seu ser é isso meus irmãos agora que está quase no fim temos que aumentar a velocidade temos que correr ainda mais que é para podermos beneficiar das dos embadas que nós fazemos e Allah subhanahu wa ta'ala para nos aumentar para nos aumentar a sinceridade aumentar-nos o embada Allah ficar satisfeito conosco insha'Allah por causa desse trabalho que é pouco mas que fazemos que Allah nos proteja proteja a todos aqueles que querem perdão por isso mesmo ninguém sabe se o Ramallan próximo que vier vai nos encontrar estamos todos duvidosos dependendo de Allah subhanahu wa ta'ala ninguém sabe ninguém sabe o Ramallan vem o Ramallan vai encontra uns e falha outros antes do Ramallan morreram morreram muitas pessoas e não há ninguém que tem garantia que vai acabar esse Ramallan que Allah nos ajude insha'Allah nos faça completar o jejum por bem é preciso levantarmos as mãos na hora do tarajjum pedir Allah com humildade com sinceridade para nos ajudar para nos ajudar nós precisamos da ajuda de Allah por isso mesmo que Allah nos proteja proteja a todos aqueles que estão inseguros aqueles que andam com medo que Allah lhes protege aqueles que estão em guerra que Allah lhes dê paz aqueles que estão desviados que Allah lhes mostre o bom caminho os que estão doentes que Allah lhes dê rápidas melhoras que Allah ta'ana nos faça entrar no jannah sem ajuste de contas que Allah faça nos viver fora do Ramallan a vida do Ramallan e and no Não Por isso O profeta Muhammad Diz que quando a gente faz salá Temos que fazer um salá Um salá do indivíduo Que pensa que já não vai viver mais Parece ser o seu Último salá A sinceridade O rochão A vontade O respeito que você mostra dentro do salá É como se você não fosse viver mais Nem um minuto Aquele salá fosse o último Do indivíduo que está a despedir O dunia Faça esse salá Com sinceridade e respeito Mas só para agradar a Allah Só para agradar a Allah E só assim é que Allah Perdoa Salá para mostrar Salá Para as pessoas Dizerem que Aquele homem como faz salá Aquele Esse salá não serve Tem que fazer salá Só para Allah ficar satisfeito Tudo que você fizer extra Vai invalidar o seu salá Por isso mesmo Este jejum Allah ta'ala não começou por nós Nos dar o jejum Este jejum foi dado Aos povos Anteriores E o objetivo deste jejum É taqwa Taqwa Temor a Allah Fazer o salá Ou fazer o jejum Para você ter mais temor Para você ter mais temor A Allah Esse aqui é o objetivo do jejum E saber Allah quando deu o jejum Ao profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam Diz que Olha Você Foi dado o jejum Este jejum Foi dado a você E o seu uma Conforme foi dado Aos povos anteriores Essa é uma forma De Allah ta'ala Consolar O profeta Muhammad Sallallahu alaihi wa sallam O jejum Não é você sozinho Que foi dado Outros povos Anteriores Também foram dados Então não é nada De De especial Porque os outros Também já tiveram Para que? Para você ter temor A Allah O jejum Veio Para te trazer Temor Se você Jijua E não tem temor Fica sabendo Que alguma coisa Não está vendo Com o teu jejum Você faz jejum E não ganha Taqwa Não ganha temor A Allah Com este teu jejum Há qualquer coisa Que não está bem Tem que viver bem O teu jejum Como é que é Não Você jejua E não tem medo De Allah Há Problemas Problemas Por isso mesmo Pedimos a Allah Mais uma vez Para que Nos perdoe Os nossos pecados Nos proteja Tudo o quanto fizemos Allah Ta'ala Tirar tudo Ficarmos sem nada Dos pecados Tirmos muitos Saabos Inshallah E Não só Mas aceitar Os nossos As nossas Súplicas Aceitar Tudo aquilo Que nós pedimos A ele Ele nos dar Aqui no Dunia E também nos dar No Akhna Inshallah Allah fez com que você Viesse para aqui A esta hora A esta hora Quase para a hora Do Iftar A hora em que Os doais São recebidos A hora em que A pessoa Pede perdão Pede perdão Vamos para a meta Vamos para a meta Estamos quase A chegar a meta Temos que lutar Temos que correr Temos que ser sinceros Temos que pedir Com o coração Deixar De perder tempo Cosas fúteis Anos e anos Estamos aqui A dizer a mesma coisa Não fala Na altura Do Baian Não fala Se você Não quer Ouvir Faça Tatsbih Faça Zikri Peça Se te refar Peça perdão Allah Não tem que Falar outra vez Porque você Falando Perturba Ao outro Que quer ouvir Por isso Meus amigos Por favor Em nome De Allah Calarem As bocas Fazer Zikri Pedir Allah Perdão Por tudo Que você fez Allah Perdoar Perdoar A si Perdoar A sua Família Perdoar A todos Os muçulmanos Não vale A pena Sermos Temosos Porque você Quando é Temoso Não beneficia Ninguém Só se prejudica A si Próprio Ramonlan Não veio Para ficar Muito tempo Ramonlan Veio Só para um mês E já está E ir embora Esta É uma oportunidade Que estamos A perder Ao invés De levantarmos As mãos Pedirmos A lá Cosas boas Estamos A perturbar Aos outros Impedir Aos outros Que façam Boas ações E é mal Isso No meio De Ramonlan O Sheetan Está amarrado Mas Você aos poucos A brincar A brincar Está A desamarrar A ele Falando Não prestando Atenção Está desamarrado E aquele Bair Gosta De ser Desamarrado Se ele É amarrado Faz de você Falar Que está Nele Desamarrado Por isso Temos 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 Pedido Perdão Muito A Allah Porque É desgraçado Aquela Pessoa Que entra Ramonlan E acaba Ramonlan Enquanto Não Foi Perdoado O profeta Sallallahu Sallallahu Sallam Disse Isso E aquele Nunca Falou Por Falar Falou Sempre A Verdade Coisa Certa Por isso Meus Irmãos E Amigos Ramonlan Tair Hoje Falta Onze Dias Amanhã Vão Dez Oito Nove Oito Sete Seis Cinco Quatro Três Dois Um Zero Acabou Para vir Outram Ramonlan É um ano Inteiro E nem sabemos Se vamos Encontrá-lo Por isso Meus Irmãos E amigos Vamos pedir Allah Para nos perdoar Bastante Muito 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 Um Saab No meio De Ramonlan É multiplicado Muitas Vezes Mas um pecado No meio De Ramonlan Também É multiplicado Várias Vezes Você Você que faz Uma coisa Pequena Boa Tem muito Sobre Faz uma Coisa Pequena Má Tem muito Pecado Então Vamos Tentar Evitar E por que não Aproveitar Estas alturas Para fazer Oh Allah Não me Não me faça Eu fazer Erros Durante Mestre Mal Perdoe-me Oh Allah Faça-me Fazer Boas Ações Porque As boas Ações Limpa Apaga As más Ações Ramonlan É para A gente Sair Enquanto Está Leve Sem Pecado Não é Para Você Sair No Ramonlan Assim Com Peso Cheio De Pecados Não Por Se Allah Tenha Pena De Nós Tenha Pena Das Nossas Famílias Tenha Pena Dos Nossos Amigos Tenha Pena De Todos Os Muçulmanos Do Mundo Conheçamos Ou Não Conheçamos Que Allah Ta'ala Tenha Pena Desses Todos Por isso Aproveitemos Para Para Fazer Doa Para Pedirmos Allah Para Nos Dar Riz Desde Este Ramonlan Até Outro Ramonlan Inshallah Ya Allah Ta'ala Dar-nos Riz Estarmos Bem Vivermos Bem Com Satisfação Alegria Com Amizade Com Nossa Família E Allah Nos Dar Riz Não Só No Ramonlan Mas Também Fora Do Ramonlan Não Dar Nos Taqwa Da Manera Como A Gente Faz Ibadah No Mês Ramonlan Este Ramonlan Allah Ta'ala Também Fazer Com Que A Gente Faça Embada Fora Do Ramonlan Da Manera Como A Gente Enche O Masjid Neste Ramonlan Allah Ta'ala Fazer Com Que Nós Também Frequentemos O Masjid Fora Do Ramonlan Amina Amina Ya Rab Por Isso Não Então Então Por Por isso Amigos E Amigos São As Últimas São Vamos Falar Falar Com Allah Se Não Consegue Fazer Doan Em Português Aliás Em Árabe Faça Doan Em Português Faça Doan Nes Oh Allah Perdón Mnuku Kiswameh Naam 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 Kiswameh Por Por isso Mesmo Você Não Sabe Fazer Doan Não Sabe Levanta as Mãos Chora Allah Vai Responder O teu Choro E Allah Sabe O que Você Tem No Coração Allah Sabe Tudo O que Nós Temos E Ele Dá A quem Quere E quando Quere Se Você Pede Do Ful Coração Ele Está Pronto Para Te Dar E O melhor Zikr La Ilaha Illya Allah Muhammad Rasulullah Ele Diz Nama Allah Nesta Hora Allah Inna Ka Afu Tuhib Al Afu Fa Afu Anna Oh Allah Tu És o Perdoador Gostas De Perdoar Perdoe-nos Oh Allah Alhamdulillah Quando Você Está Olhar A Comida E Faz O Doá Oh Allah Dê-me Rizq A Partir De Hoje Até O Próximo Ramallan Allah Vai Dar Rizq Quando Vamos Comer Juntos Nada De Correr Querer Comer Mais Do Aquela Pessoa Quando Você Tira Samuça Tira Duas Ai Como Não Esta Comida Tem Baraka Tira Uma Uma Com Calma Allah Ta'ala Vai Te Fazer Encher Barriga Ter Duas Samuças Ter Duas Badias Para Acabar Rápido Não 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 Precisa Isso Coisa Com Coisa E Allah Vai Te Dar Baraka Inshallah Já Estamos Quase Na Hora Por Favor Façam Doar